Está estudando para o concurso de PEF e não sabe nem por onde começar a matemática? No último concurso ficou faltando aquele pontinho em matemática? Então esse curso é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nesse vídeo eu vou te ensinar um assunto que com certeza estará na prova de PEF. Mas antes, eu queria convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações porque assim você vai receber conteúdos exclusivos, não só de PEF, mas vários conteúdos que nós publicamos aqui diariamente. Vamos lá? Vamos começar? O assunto que eu trouxe, problema do primeiro grau. Isso vai cair na prova de PEF porque toda prova cai. Esse assunto está no top 5 desse concurso. Então você tem que estar manjando isso daí. Agora, vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais, tá bom? Meu Instagram, prof.renatooliveira. E minha página no Facebook, prof.renatooliveira. E eu quero fazer um convite para você. Que toda quinta, às 22 horas, nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal no YouTube. Esse encontro marcado é para PEF. Semana passada eu fiz ao vivo. Essa semana está sendo uma estreia. Nós sempre teremos um conteúdo. Eu quero também, deixa eu aparecer aqui, deixa eu aparecer, eu vou aparecer aqui embaixo, né? E eu quero também te ajudar, né? Te ajudar, te ajudar, correto? Como assim? Aqui embaixo tem um link, na descrição tem um link, de um PDF para você baixar a última prova de PEI, comentada de matemática portuguesa. Vai lá, baixa, porque assim você já vai entrar automaticamente na nossa lista VIP para esse concurso. E vai receber conteúdos exclusivos gratuitamente. Choribola? E simbora! E eu quero também te falar, semana que vem, quinta, 10 horas, eu terei uma mega surpresa para vocês nesse aulão. Não perca. Cara, qual é a surpresa, Renato? Assista semana que vem que eu vou falar com vocês sobre essa surpresa. Tudo bem? E vamos começar. Tá aí. Problema do primeiro grau. Gente, muitos alunos chegam para a gente e falam assim, Renato, Marcão, eu não consigo, meu problema na matemática, é que eu não consigo adivinhar o que o problema quer. Gente, se for para adivinhar alguma coisa, adivinha o número da mega da virada. Eu acho que tu vai ser um pouquinho só mais feliz, concorda comigo? Senhorão. Por quê? Aqui você não adivinha, aqui você identifica. E nós criamos o método MPP. O que é um método, gente? É um processo de aprendizagem que vai utilizar teu tempo. E a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é o método dos 50. O que é o método dos 50? Só de ler a questão, você já tem 50% dela. Por quê? 50% para resolver uma questão, basicamente é você identificar o que o problema quer. E com esse método você vai aprender. Vamos lá? Observe a tabela abaixo que possui. Para isso a gente sempre manda o aluno sublinhar o que é importante. Dado sobre a quantidade de alunos das turmas A e B. Sabe-se o quê? A diferença entre o número total de alunos da turma B e o número total de alunos da turma A é 7. Então a diferença do total de alunos da B e do total da A é 7. Dessa forma, a turma B possui um total de alunos. A turma B possui um total de alunos. Legal. Então se embora lá, vê esse total de alunos que a turma B possui. Mas antes, eu vou precisar achar o total de alunos de cada turma. O total de alunos de cada turma, você vai pegar a quantidade de meninas e somar com a quantidade de meninos. E aí eu vou botar aqui ao lado, porque é o total da A e da B que eu quero. O total da A, quantas meninas eu tenho? X. Quantos meninos eu tenho? X mais 5. Então o total vai ser X mais X mais 5. Ou seja, 2X mais 5. Vou falar pra vocês, esse assunto vai cair na tua prova? Vai cair. E é um assunto que eu sempre recomendo o aluno a pular e depois voltar. Até porque, galera, olha só, preste atenção. Na prova de PATH, matemática tem 15 questões. Português também tem 15 questões. Ou seja, as duas juntas totalizam 30 questões. Então você tem que ter o foco total, atenção. Se você não for bem nessas matérias, você não vai passar. É duro, é duro escutar isso, não é? Mas duro é eu ter que falar isso. Mas é a verdade. Se você não for bem nessa, você vai passar. Renato, quando vai voltar a dobradinha? A dobradinha vai voltar. A Débora vai passar a participar. O que é a dobradinha? Matemática e português. E nós teremos dobradinhas presenciais. Sensacionais. Vão ser domingos. Então prestem atenção lá nas minhas redes sociais, no Instagram. E acompanhe aqui que eu vou divulgar tudo aqui nesse nosso horário pra peste. 2X mais 5. Voltando. Na turma B, a quantidade de meninas é 2X e a quantidade de meninos é 2X menos 10. Então o total vai ser 2X, lembrando que o total é a soma de todo mundo, mais 2X menos 10. Só posso somar letra com letra. Isso fica 4X menos 10. Tudo bem? Agora ele fala que a diferença é uma coisa menos a outra. A diferença da B pra A é igual a 7. Vou vir pra cá. A B é 4X menos 10. Então eu vou botar aqui. 4X menos 10. Menos. Que é a diferença, né? A A. Aí é que tá. Você deve colocar entre parênteses. Por quê? Esse sinal do menos vai trocar o sinal de todo mundo do A. Menos do A. 2X mais 5. Isso daí vai ser igual a 7. Tudo bem? Essa diferença vai ser igual a 7. Ok? Agora, esse menos aqui, pessoal, vai trocar o sinal de geral lá. Então vai ficar só daqui, tá? O 7 não, tá? 4X menos 10 menos 2X menos 5 igual a 7. Agora, o que tem X de um lado e o que não tem do outro. Então vai ficar 4X menos 2X, que já estão desse lado, igual o 7, que já tá do lado de lá. Menos 10 vai pra lá, mais 10. E menos 5 vai pra lá, mais 5. Show de bola? Vai pra lá, mais 5. E aí, a gente começa a brincadeira pra achar o valor de X. 4X menos 2X dá 2X. 7 mais 10 dá 17, mais 5, 22. 2 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 22 dividido por 2, o valor de X é 11. Tá aí. Esse é o valor do X. Show de bola? Achei o valor do X. Se eu achei o valor do X, galera, vai ficar lindo. Deixa eu sair aqui pra aparecer a tela inteira, tá? Vai ficar lindo. Por quê? Ele quer a turma B possui um total de alunos. Então ele quer 4X menos 10. Então o que ele quer, galera? Na real, 4X menos 10, que é o total da B. Qual o valor de X na 11? 4 vezes 11, menos 10. 4 vezes 11, 44. Menos 10, que dá 34. 4, tá aí o total de alunos da turma B. 34, qual o gabarito letra B de boa prova? Então, não tem jeito, galera. Foi o que eu falei pra vocês. O problema vai cair e vocês têm que ficar ligados por quê? Você deve deixar isso por último por quê? Não porque você não é capaz, e sim por conta do tempo que isso toma da tua prova. Tá legal? E deixa eu falar com vocês onde vocês conseguem aprender... Deixa eu voltar. Isso e muito mais. Deixa eu pegar meu celular aqui. Onde você consegue aprender isso e muito mais. Se você quer aprofundar seus estudos... Primeiro, se você chegou até aqui no final, é porque você está muito interessado. Parabéns. Parabéns mesmo. E se você quer aprofundar seus estudos no método MPP, ali o passo a passo na íntegra. Não só essas dicas que nós damos aqui, que já ajudam bastante vocês. Por isso que a gente está fazendo o tempo todo isso pra vocês. Você precisa ir pro nosso curso. No nosso curso de matemática, para PAEI, PIPF, é o curso que prepara para os três. O que você tem lá? Olha só como o curso é todo pensado na sua dúvida. Ao final desse curso você não tenha mais dúvida e alcance resultados impressionantes como os nossos alunos alcançaram na prova de PAEI. Fora os outros que foram aprovados de PIPF. Primeiro você tem um curso de nivelamento, pra você assistir todas as aulas e recordar de somar até potência. Depois vem o nosso curso teórico de matemática. Mas não é qualquer curso teórico de matemática. É um curso teórico de matemática, primeiro, com o método MPP. Que já otimiza, é o método que otimiza, é o método de matemática com mais casos de sucesso pra concurso público. No PAEI, PIPF, então, não existe outro. Com mais sucesso. Se é o melhor eu não sei, mas com mais casos de sucesso somos nós. Então já vai otimizar absurdamente. Fora isso, pessoal, olha que legal como o curso foi todo pensado. No método MPP tem uma coisa que nós chamamos de R. O que é o R? R, estudar, o R consiste nisso. O método é todo trabalhado em cima disso. Revisar e exercitar. O método é todo trabalhado nisso, no R. Estudar, revisar e exercitar. Então no próprio curso você já faz, estudando, assistindo a videoaula. Revisando, nós vamos falar, revisem as aulas, façam todos os exercícios daquela aula. E após isso você vai exercitar sem sair dali, por quê? Ao final de cada aula, você tem um simulado interativo daquela aula. E o que é um simulado interativo? São cinco questões onde você tem 30 minutos para fazer. Você faz no papel e marca lá no computador, no tablet ou no celular que você está. E envia a resposta. Após isso, vem o teu percentual de acerto, quantas você acertou, qual você errou e o vídeo com a solução do simulado. Então você estuda, revista e exercita no próprio site, sem sair dali, sem ficar perdendo o foco. Porque você tem que estar focado no que tua banca cobra. E esse curso é todo focado no que tua banca cobra. Vamos ser certos. Se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso de matemática para esse concurso. Mas nós fomos além. Nós estamos dando para vocês, deixa eu ver aqui, seis bônus. Nós estamos dando para vocês seis bônus. Isso mesmo, seis bônus. Primeiro bônus, galera, é um curso de exercícios. Com a correção das últimas provas, um total de noventa questões. Nós corrigimos todas as últimas provas de PIPF e tal. E a prova de PAI vai entrar também. Fora isso, você tem quatro simulados de matemática, segundo bônus. O terceiro bônus, você tem dois simulados de português com a maravilhosa Débora Kelmer. O quarto bônus, galera, o quarto bônus são três apostilas, num total de 360 questões comentadas em PDF, para você bater mais ainda aí, tudo bem? E o último bônus, o último não, que ainda tem o quinto, né? O quinto e o sexto bônus, assim, tu não vai nem acreditar. Nós temos um curso de exercícios com a Débora, de português, onde ela corrige as últimas provas, as provas anteriores, com 50 questões, corrigindo, te ensinando o método. Já viu o método da Débora de resolver prova? Ela fala para você ir de trás para frente, pular o texto. E quem segue, arrebenta, que os gelados são esses, tá? E o último, que é para sacramentar. Você, o que eu falei, é o R, estudar, revisar e exercitar. São cinco simulados interativos, com dez questões, do jeito que tua banca cobra para você fazer. Com 60 minutos, acabou, manda lá e vem uma solução, beleza? Esse é o nosso curso, que vai te aprovar, que vai mudar a história da sua vida para a APF, tá? Mas, Nato, quanto custa isso? Gente, o custo é zero, porque é investimento. Isso é um investimento. Se nós fôssemos considerar tudo o que tem no curso, o curso de matemática, R$ 1,99,90. Os bônus. Curso de exercícios aqui, R$ 1,34,90. Detalhe, tu não consegue esses bônus sozinhos. O bônus é só para quem está no curso, tá? Quatro simulados de matemática, R$ 1,99,90. Ah, Renato, eu quero só o bônus. Não, não tem como. Dois simulados, R$ 1,49,90. Três apostilas, R$ 1,79,90. Curso de exercícios, R$ 1,34,90. E os cinco simulados interativos, que é exclusividade, porque eles só têm cursos. Você não consegue. Todos esses bônus você não consegue separar. Mas o simulado é mais exclusivo ainda, tá? Num total, galera, se fôssemos considerar tudo, o total seria R$ 829,30. Meu Deus! Mas, hoje, o seu investimento são 10 vezes de R$ 19,99. Esse é o seu investimento para mudar a história da sua vida. Vamos ser certos. Se você pegar o seu investimento, que é bom arredondar aí, R$ 19,99 por mês. Primeiro, o que você faz um mês com R$ 19,99? Correto? Segundo, o seu investimento, quando você tiver lá o teu salário, no teu primeiro salário, você recupera 20 vezes mais. Mais de 20 vezes. Gente, fala sério, esse investimento é muito melhor do que poupança. E sem contar que é para a vida toda. Eu só falei do primeiro salário. Então, a decisão está com você. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link desse nosso curso. Clica nesse link e vai lá, que eu explico tudo. Tem a introdução do curso, eu explico tudo lá. E tem tudo e você vai ver um caso de sucesso de uma aluna nossa que foi aprovada por esse curso no método MPP. Show de bola? Beleza? Então, te aguardo no nosso curso. Mas não vai embora não. Se você está até aqui é porque você merece. Então, olha só. Deixa eu falar aqui com você. Nossa mensagem. Eu não coloquei a mensagem? Ah, vai ser mensagem. Então, olha para cá. Lembra disso. O impossível. Qual é a frase do time MPP? A frase que nos motiva o impossível é possível. Essa é a frase que nos motiva. Tudo bem? Que nos faz continuar. Eu tenho certeza que se você acha que é impossível aprender matemática, com o método MPP você vai ver que é possível. Você vai realizar o seu sonho, que é ser professor da Prefeitura do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para lhe ajudar. Valeu, gente. Muito obrigado. E ó, não esqueça. Toda quinta, 10 horas. Quinta que vem, 10 horas. Temos, eu vou ter uma surpresa para vocês na quinta que vem. Não perca. Não perca. Vai ser ao vivo ou vai ser estranho? Vai ter o vídeo. Na hora você vai ver. Acompanhe nas redes sociais que eu vou divulgar. Valeu? Valeu, gente. Um beijão. Até lá. Valeu.